A gente volta a falar agora sobre o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. E quem traz as informações pra gente de novo, ao vivo, é o Daniel Ito. Daniel? Exatamente, Catiúcia, Paulo. Isso porque com a confirmação desse primeiro caso no Brasil de coronavírus, de um homem que esteve na Itália, cresce a preocupação dos brasileiros que estão por lá nesse momento. A gente lembra que desde segunda-feira passada, a Itália está na lista dos países que o Ministério da Saúde utiliza para determinar quais são os casos suspeitos aqui no Brasil. E hoje, nós da TV Brasil recebemos alguns depoimentos de brasileiros que estão na Itália e que relataram como está a situação por lá. Eles disseram que a situação lá é preocupante, mas não chega a ser desesperadora. Nos últimos dias, alguns eventos esportivos foram cancelados e durante o fim de semana chegou a haver uma correria aos supermercados das pessoas tentando comprar suprimentos e mantimentos caso a situação piore no país europeu. Nós vamos conferir agora o depoimento de uma das brasileiras que entrou em contato com a gente. Vamos ouvir. Eu moro aqui na Itália, na cidade de Bolonha, que fica um pouco mais ao norte de onde eu estou agora. Agora eu estou em Florença. E em Bolonha eles precisaram cancelar as aulas, suspenderam as aulas essa semana, tanto do ensino regular quanto da universidade. Além disso, alguns eventos que são bem importantes para a economia da cidade já foram adiados por causa do coronavírus. E o que eu percebo aqui também em Florença é que tem muito menos gente na rua. Normalmente é uma cidade sempre cheia de turista, sempre com filas para entrar em tudo e agora está muito tranquilo. Ontem na estação de trem também eu não vi nenhum controle de entrada dos passageiros que estavam chegando do norte. Mas não sei como está hoje também, vocês já estão controlando. A questão é, a gente continua tendo bastante liberdade para ir para onde a gente quer, fazer o que a gente quer. Mas eu sinto que tem bem menos gente na rua, a gente já consegue ver bastante gente com máscara. Me parece que como a população na Itália é mais frágil, bastante envelhecida, as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência quanto a isso e buscando formas de evitar com que o vírus se espalhe.